Pastor Toma, Sata Maya! Pega! Pastor Toma, Cora, Cora! Bora, vai para o jogo repetido! ae! ae! filma aqui, vai! vai! não! perdeu, perdeu! filma aqui, filma aqui! é rapaz! filma aqui! ia! pega fantasma! ia! ia! O que é isso? Meu sacador! Cadê o Marquinhos? Cadê o Marquinhos? O Marquinhos fechou o saco aqui ainda agora. Ah, o Marquinhos é doido. Não vai te comer, não vai te comer, não vai te comer, não vai te comer, não vai te comer. E olha, fechou o tempo, é o seguinte, o Marquinhos é a emoção. Toma, toma, jovem, tampaia, em tudo momento tampaia. Vai de embora, cariça! Vai de embora, cariça! Pode vir, vai da janela! Vai da janela! O meu subiu! O meu subiu! 48 minutos! Hoje é feita! Chega de cabeça, o mundo ruim! Chega de cabeça, o mundo ruim! Chega de cabeça, o mundo ruim! Hoje é feita! Você tá levando o combo de volta! Acabou! Fumiu! Fumiu! Não, 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 não. Mas perante de banho pode tropeçar, pode cair, pode se machucar, mas um rio... Chupa! 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 Chupa, paquinas! Chupa, careca! Chupa! Come agora o seu acesso! O B1 está de volta, 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 o B1 está de volta. Chupa! 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 Ch Falando que não tinha sentido ser revista Falando que não adiantava ser leão Mas olha aí, chupa! É isso que vocês nunca entenderam É isso que vocês nunca sentiram Ser revo na alegria, na tristeza Na saúde e na doença ser leão Até debaixo d'água Isto é ser revista É esperar, é esperar mesmo na angústia É perseverar, como diz a música! Em cada, em cada um de nós Mora a esperança! O amor de Murência! Você não deve sentir se você tem posse Para o clube do Remo Faroanes esperando, batendo com a bola na trave Mas finalmente! O leão se cruzou, o leão subiu Chupa! Chupa! Vada pra cá câmera! Vada pra cá câmera, tu tá falando? Termino o seguinte Com uma frase que marca Que rio Na minha queda Vai chorar Está chorando Na minha vontade Lão! Chupa! 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 Pelos históricos que tem Peraí, para tudo, para tudo! Já para a gente de índio! Então vamos lá, vai! Eu sei que o vencedor e o perdedor Mas o futebol brasileiro ganha Com a bota do futebol do Remo Pra ser certo E tem essa torcida aqui Mas o futebol do Remo Passou nos últimos anos E acho que a trajetória do Remo Pega, pega! Pega, fantasma! Pega, fantasma! Chupa! Pega, fantasma! Nos defender Enquanto a azul bandeira Treboleja O vento a beija Como a sonhar E honrando esta bandeira Que planeja Nós todos saberemos Como a luta E nós até Temos de tudo Agora eu vou matar Olha aí, poderoso